Qual desenho é considerado o que tem mais força do mundo? Ele tem bem muita força. Julinha disse, ela disse, ela disse. Não escutei não. Ela disse não. Sabe, Silvano? O Hulk. O Hulk. Você quer contar de Julinha ou de Davi? Vou ler de Julinha. De Julinha. Menos um pra Julinha. Arraia, vamos pra próxima. Qual desenho é considerado o que tem a calça quadrada? Eu, eu, eu falei primeiro. Julinha. Eu falei primeiro. Foi Julinha, diga Julinha. Bob Esponja. Bob Esponja, você quer cortar de Silvano ou de Davi? Davi. De Davi. Menos um pra Davi. Lá vai. Tá aqui. Qual desenho é considerado brincar bem muito com o urso? Já sei, pode dizer? Pode. Masha. Ah, Masha. Eu cheguei e fui eu que toquei. Você não falou nada. Ficou escondida, escondendo a mão assim. Julinha, quer contar de Silvano ou de Davi? A de Silvano, tá bem. A de Silvano, pra ficar igual. Lá vai, lá vai. Qual desenho, pai? Quem é? Ficapau. Ficapau. Quer contar de Silvano ou de Davi? Davi. De Davi. Eita, Davi, tá só com uma. Davi, será que o boizinho é teu? Lá vai, bora pra próxima. Deixa eu escolher um aqui. Qual desenho faz chorar assim? Chaves. Chaves. Quer contar de Davi ou a de Silvano? A de Silvano. A de Silvano. Eita, tá salvando Davi, ó. Tá ficando cada um com um. Tá, vai. Pode ser a última aí. Bota aqui no meio, minha chave. Bota no meio. Peraí, mão atrás da orelha. Mão atrás da orelha. Qual desenho? Mão atrás da orelha. Qual desenho tem a máscara verde? Não, não. Não. Deixa eu jantar com a mão. Mão atrás. Mão nas costas. Mão nas costas. Qual desenho tem a máscara verde? Não, mão nas costas. Qual desenho tem a máscara verde? Mão nas costas. Qual desenho tem a máscara verde? Máscara verde. Davi? Qual desenho tem uma máscara verde? Não vale dizer não. Uma máscara. Você quer cortar de Julinha ou de Silvano? Se cortar de Julinha Julinha fica com um e Silvano toma um banho Vou cortar de Julinha pra ficar igual Pra ficar igual Agora é a reta final Todo meu tá com cinco também Agora é a decisão Deixa eu escolher um aqui Lá vai, lá vai Pera aí, gente Mão nas costas Quem gosta de apanhar Mão nas costas Quem gosta de apanhar da dona Florinda Ele tocou Quem gosta Silvano de apanhar da dona Florinda Eu sei quem é Seu Madruga Rony L disse Você quer que corte A de Davi ou a de Julinha Julinha Júlia 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 Jumar Dia Jumar 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 Jum Jumar Obrigado.